E estamos ao vivo, mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e essa fazedola, Gabi. Olha, tá ruim pro lado da Flora, cara, ela está desesperada. Desesperada, mas não só ela, Flora e Gisele. A Flora, menina, tá ferrada. As duas podem dar as mãos porque o momento Luisa Souza delas estão caindo do penhasco. E olha, tanto ali a edição que desmentiu as duas, mas também o grupão tá mirando as costas pra elas e armando cilada pra Flora. Logo na vez dela. Logo na vez de defender a Flora. Com todinha. Vai que ela não passou sete anos pra comer pra isso. Ela é filho da Lindo Cruz, hein? Pelo amor de Deus. Ela tem maior responsabilidade, porque ela é a única mulher preta gorda ainda na casa, né? É a rainha das pautas. Eu gosto muito. Agora, meu amor, a gente também vai comentar os babados das celebridades, as notícias dos famosos. E olha, Zé Love tá detonando a fazenda, já fez vários exposed e também comentou sobre reality show da Record. É aquele reality de casais que a gente ama? O Power Campbell. O Power Campbell. Segura, minha filha. Não vou dar muito spoiler, não. O quê? Ele já viu, cara. Já viu o quê? Ele já viu... É o Toba? O negócio da Lady Gaga do Yuri. Da Lady Gaga? Ah, amor. Ô, olhada, olhada. Ô, olhada. Já viu lá na internet? Do Yuri. Já viu lá na internet? E aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, carinho. Então, vai chegando aí, é claro, deixando seu like. Tem que incentivar a fofocada na madruga. Se inscrever nesse canal, gente. E ativar as notificações pra você não perder uma barata. Toca o sino aí, que quando as bichas entrarem, é fofoca na boca que tá começando. É o terror das madrugadas. Só começando, gente. Isso, igual a semana, né? Terça-feira tá aí, formação de roça. A gente tem várias fofocas e estratégias escabrosas desse grupão. Olha, o Sidney tá um horror. Que horror esse Sidney, gente. Tá indo de mal a pior o Sasha. Sasha tá apontando ali agora já, né? Que é inveja. É inveja do Sidney. Ele já tem certeza absoluta. Mas, Sasha, que se prepare que vai ser processado pelo Zé Love, né? Ah, tem esse babado também pra comentar agora. Meu Deus. Eu tô só machetando. Nossa, é muito babado mesmo. É pauta reencheada. Todo dia eu entro com o quê, gente? Pauta reencheada. Uma pauta reencheada. Uma bomba. Focando até uma pauta reencheada. Olha, quem se interagiu com a gente no chat, você que tá o bivado, a galera do gravado interage pelos comentários, né? E os plataformas também estão interagindo, né? Até porque a gente tem essa fama de que pode tudo, né? Mas temos uma regra básica. Não pode ficar tristinha, morocostazinha na livezona, não. Pensou que a gente ia falar do like de novo, né? Não. Ela vai ficar triste, né? Like aí é coisa de doação. Tem que doar. Mas, ó, se foca, foca que daqui sai todo mundo melhorada. É a livezona começando. É verdade. Você também vai chegando aí, interagindo com a gente, através das plataformas digitais, do Facebook, Spotify, Amazon, meu amor. Vamos numa vibe, numa energia só. Agora, ó, o povo aqui tá no YouTube, falando a Bessa no chat. Olha só. Só um lilico já recebendo a galera. Marilão Jordão, nossas moderadoras do coração. Processado por ser chamado. Não sei mais viver sem vocês. Falou a Larissa Menezes. A Larissa a gente também não sabe viver sem. Olha só. Mary Kate, Ashley Olsen. Eu acho. Próximo Halloween, a gente compra aquela peruquinha. Aí, delas crianças, sabe? A Mary Kate. Eu acho que a gente fica falando junto. Sabe aquela da American Horror Story que tem duas cabeças? É, boa também. A gente faz essa fantasia porque olha, eu vou te contar, viado. Olha, a galera aqui chegando, Lídia Azevedo. Oi, meninos. Meu nome é Beiros, Maria Dúcia. Raquel Alves. Oi, casal. Eu adoro o casal também. Oi, casal. Eu lembro do João Kleber. Vocês não gostam do Sash? A gente gosta. A gente gosta de todo mundo, amor. Eu gosto, desgosto. Até dos surtos da Gisele, eu me divirto. Nossa, esse surto dela, que foi ao ar. Na edição, atriz... Eu já tinha falado, né? Que é atriz de milhões. Jade Picou ali, eu disse, chorou com essa atuação. Não que ela tá envolvida em polêmica. A Jade Picou, na verdade. Ela e o irmão dela, né? É, eu vou comentar também já já. Tem babado da vida de todo mundo aqui. Mariquinha que é mariquinha, comenta. Ó, mas o da Gisele, o que eu mais gostei desse surto dela, foi ela retirando ainda o casaco, né? Menina, eu pensei que ela ia ficar pelada. Que no meio do surto, ela chorando, ela vai tirando o casaco. Delícia de se ver. Ó, pessoal tá aqui, atualiza pra mim o chat. Maria Roxiliana, Isamara Lencar, Elibrito. Pessoal aí já morrendo de rir. É a usurpadora, falando ali a Gisele Picou. Uma vibe, né? Não é, Tatiana. A galera, gente, é o que que tá acontecendo? Ela tá usurpando tudo, ó. Olha só. Gabi colocou aqui o trechinho. Abre pra gente, tela cheia, que esse momento... Tente apreciar. Grandão, por favor. O que tu quer? Grandão como assim, gente? Eu não tô entendendo. Obrigado, Gabi. Vai lá. Tô botando aqui a meia. Não, eu falei pra eu botar a tela cheia, pra eu botar a meia. Ele não quis, eu boto a meia com vocês. Não tem como abrir a tela, botar a tela cheia, a tela toda pra eles quando é vídeo? Não sei se eu boto assim, vai abrir ele pra eles, não. Ah, não, eu digo assim, não tem outro template feito de tela cheia? Ah, tá. Eu vejo a Monica melhor, porque eu não adivinho, não. Ah, como que é o outro? Deixa eu ver. Ah, é assim, ó. Quando abre a tela cheia. A tela cheia. Ah, tá. Era assim que eu queria. Aí você me comunica na próxima vez. Ah, tá. Não, agora a gente já tá comunicada, né? Às vezes precisa a pessoa ter uma privacidade. Mas de preferência, alinhar antes, né? Não, porque o negócio é o seguinte. O meu pé, ele fica muito gelado. Aí eu já deixo uma meia aqui no estúdio do ladinho. Porque eu boto. Principalmente quando dá uma ligada no ar, que é uma mistura de calor com frio. É, a luz que aquece, a bicha tá suando. Mas ao mesmo tempo, o pé tá gelado. Nossa, mas você vai com a mãe. Diria que tá minha filhinha em casa. Ai, Gabi. É uma bicha doida, entendeu? Não, é. A temperatura que se fecha. Olha, Leila Fina Flor. Boa noite, lindos. Morrendo, diria, com o deboce de vocês. Galo, Lucas. Não é? Vocês viram que é um momento assim que... Ah, poxa. O que foi isso? Porque ela só teve um treinatriz e um surto. Parece que ela tá saindo de cima. Eu acho, ó. Se focar direitinho, a gente consegue... Colocar ela numa Globo. Dá sim, gente. Se pegar esse talento e aplicar, dá pra fazer uma triste. Eu acho, eu acho. Que aí? Olha o Ságio olhando. Viado. Eu não aguento esse homem. Eu amo essa do casaco. Essa do casaco, pra mim, é a melhor de todas. Não, isso daqui, ó. Sinceramente, eu queria ver o bispo. Bispo, pois, querido. Se vocês tiverem, né? Não pode. Esse acesso. Vamos fazer acontecer, chegar no bispo? Não pode. A gente quer ela, atriz, fazendo uma vilã... O Gros não vai deixar. Eu quero uma vilã bíblica. Manda ela tirar o DRT. Ah, aí vai ter que estudar. Faz um cursinho, merda. Não deve ser caro, não. Tem um monte de cursinho aí no Rio, ó. É, ó. No Rio, ó. Ela é do Rio. Ela é do Rio? Não sei, ó. Acho que ela é do Rio. Será? Sei lá. Olha. Olha, amar. Amar. Boa noite. E se a gente anda fofocada na madruga, eu amo, ó. Gisele tá mais dramática que as novelas mexicanas do SBT, ó. Ela não está bem. Ela tá andando bem, né? Até a Luana tá indo na onda da Gisele na atuação. Hashtag as mexicanas. O que eu acho melhor é o seguinte. Ela fica entre... Ah, o que é chupê? Ela fica entre, assim... Ah, eu não tô conseguindo falar. Eu tô groga. É muita medicação. E eu não vou... E tira a roupa. Essa medicação não tá dando certo. Não dá. Eu acho que... Assim, eu pelo menos entendi ela o calor, que quando eu fico estressada, a bicha estressada tira a roupa, né? Tira a roupa, né? Eu já se tô de casaco, eu tiro. Eu retiro tudo, entendeu? Estressada, eu fico igual a Luana. A gente soca as cuecas calcinhas. Não, não dá. Olha. Aqui, ó. Mensagem de membro falando com a gente. De membro da nossa querida Tatiana. Olha ela, maravilhosa. 26 meses de membro, querida. Pelo amor de Deus, interpreta a Gisele Paola. Não, eu não consigo interpretar a Gisele. É muito surto, gente. É muito pra mim, sabe? Eu não nasci com esse talento todo, essa atuação. Ela vai um pouco além, né? Ela vai além. Isso daí pra mim... Mas é um talento, né? Ela foi pra um patamar atriz que não se entrega essa emoção qualquer hora, qualquer dia. Se você vê em novela, é difícil você ver essa entrega toda. Eu achei lindo. Se eu fosse o Carelli, tinha que ter um prêmio, assim, melhor cena dramática. Olha que lindo! Olha que entrega! Isso ficou parecendo até a cena de tiro. Isso era só uma dinâmica de apontamento. Eu fui lá. Ela me entregou o Oscar. Eu gostava de mentirosa. Falou que ele tá falando várias mentiras dela, cara. Várias mentiras? Ela tá falando coisas mentiras dela. Ah, sim, sim. É revolta. Que tudo, rapaz! Ah! Eu amo... Eu amo... Eu não aguento esse homem! A mulher, quando vê o marido, jogou a toalha molhada nesse... Eu amo que ela se entrega tanto que ela vai se desequilibrando e tem um pau. E ela se agarra nesse pau. Logo ao final, ela já se segura no pau. É onde tem o babado lá do... É maravilha. Das fotinhas, né? Pra quem não acompanhou no dia... Cortar os lados. Ela ficou com essa make no pós inteiro. Ela foi horas e horas a fio do pós. Tomou chá, ficou com a make borrada. Ela não limpou. Ela seguiu o personagem. Foi lindo de se ver. Mas só mais um bichinho, Cariel. Ai! Ai! Eu não aguento ele. Eu não aguento ele. Eu não aguento ele. Eu não aguento ele. Não, o Ai também. Chega, já repeti muitas vezes. O Ai. Esse Ai também. Ai! É um Ai também. Esse Ai! Gente, gente. Não, isso daí é de sonopatia. Por favor. Esse Ai. É bom andar e joga no... Coloca ela numa novela. Quem não aproveitar essa menina... Ai! Esse Ai... Chega. Dor física. Chega. Eu amei, gente. Sinceramente, pra mim, essa ganhou a melhor cena. Depois, se ela sair na próxima semana... Ai... Chega, Gabi. Você fala, chega e volta de novo. Só um pouquinho. Você não aguenta. A gente não aguenta. E acaba voltando de novo. Não, hein? Olha, tá dizendo que me conhecia que já tá passando mal. Sem golpes. Tá morrendo, tá falando. Ai, olha... A Gisele perdeu pra Luana no raio de um furacão. Falou ali. Essa semana vai sair, vai ver vergonha que tá passando. Falou aqui, Ana Farias. Ana Farias. Você acha? Farias? A Ana? Olha, o que que foi pior? Esse surto ou a saída do Pyong Lee? É, a do Pyong Lee, assim, foi bem... Um meme épico. Eu acho que cada um... Cada um com seu tempo. Eu acho que ali é o segundo meme dela, digamos assim. Lá foi nível globo, sabe? Aqui já não foi nem recorre. Ela já foi pra uma Maria do bairro. É mexicana. Eu achei que já foi pras telas do cinema. É, porque, olha, a interpretação no Brasil hoje tá ruim, né? Tá ralinho, né? Não querendo criticar aí, o Gros está batalhando a beça, né? Pelo respeito à classe dos atores. Ele quer que tenha o DRT. Não é botar um influenciador pra fazer novela porque eles querem que é o DRT. Mas, assim, a gente não tá no melhor momento das novelas brasileiras. O cinema, ok, né? O cinema agora, a gente tá vendo aí, indicado a prêmios e tudo mais. Porém, olha, essa atuação, meu amor, não se vê qualquer dia, por exemplo, no Brasil. Se você vê uma novela mexicana, ele sofre. Já é uma coisa a mais. A garrafa calha, mas mesmo tu não viu. Não viu. Não viu. O Marcelo é como essa. Eu gosto demais, tá? Mas, olha, a Gisele, ela agora tá sendo abandonada, junto com a sua amiga Flora, pelo grupão. Grupão esse que, de fato, né? Tão sendo uns bons, uns canalhas. Eu achei uma vibe meio safadeza. Meio safadeza não. Tão safadeza completa, com direito a colocar ainda um queijinho ralado por cima, pra gente deliciar. Eu tô gostando? Eu tô amando. Eu tô adorando, ó. A Flora, ela tá desesperada. Ela já tentou conversar ali com todo mundo. Até na academia ela foi, porque ela não bota esse pé na academia pra nada na vida dela. Mas ela foi lá conversar com a galera, falar, cara, vai acabar o grupão logo na meia hora. Já tentou ali de tudo. É, você viu até que mudou um pouco o semblante, né? Mas se fosse eu, se fosse comigo, eu dentro desse grupão, eu sou a Flora, filha do Arlindo Cruz. Você não vai tomar pra isso? Pô, o que que é isso? Sai fora. Meu amor, eu ia rodar minha baiana, eu ia detonar esse Sidney, esse Albert, não ia ficar céu sobre terra, não ia ficar nada. Então, mas aí agora... Ela tá tranquila, eu tô achando até. Não, ela tá desesperada, que ela fica agora se chegando, falando, olha, Sidney, eu tô te devendo, homem, Sidney. Olha... Não, não tá me devendo nada, não, não tem essa, não. Eu tô percebendo ela tentando chantagem emocionais. Exato. Eu acho que ela devia surtar, partir pra um barraco, coisa assim, de Gisele. Eu quero já ela nesse feeling. Ah, tu acha que faz o defeitinho da aula? Ela ainda tá revoltada, né? Que a Vanessa fez a fofoca pra ela, toda. Agora a Vanessa tá na baia, tá com medo de ser puxada, falou assim, Não, assim, olha, não conta nada, entendeu? Olha, não fala essa história não, porque quem fez a fofoca foi a Vanessa. Foi a Vanessa que fez a fofocada, toda, mas a Vanessa agora tá com medo. Exatamente. E agora? O que vai acontecer? Bota as duas logo. Bota uma Vanessa e bota uma Flora. Olha, Regina Célia aqui falando com a gente. Moderadora, só Lilico e Marilão Jordão. Ótima live pra nós. Regina Célia também maravilhosa. Já chega aqui, olha, as moderadoras muito amadas. Eu vou te contar. Olha, gente, a verdade é que a Flora tá tentando de tudo, mas o povo tá com ranço dela. Não só dela, né? Como da Gisele. E eles tão falando, né? Que elas tão sendo inconvenientes, interesseiras. Só que dizer que quem deu confiança pra elas foi o Zé Love, que é isso que o Sidney tá falando, né? Ah, foi. Que o Albert estão contando. Quem deu confiança pra Flora e pra Gisele foi o Zé Love. A Vanessa já tá falando que, ah, elas nem eram tão amigas assim. Elas falavam mal do Zé Love, né? A Flora detonava Zé Love, vira e mexe. Mas, de fato, a Flora tá certa quando ela vai cobrar assim, olha, eu tava votando junto, eu tava somando voto. Ué. Eu era do grupo, sim. Mas é sobre isso. O grupo, né? O grupo que você forma é você, ah, tá votando com a gente na hora de defender, vamos defender você. Só que a grande questão era que, tanto pra Flora ali, ela já tinha comentado que a Flora e a Gisele seriam aliadas do grupo. Elas não seriam do grupo. E elas mesmas se colocavam como aliadas. Agora, como o negócio arrochou, elas tão se colocando como grupo e toda hora a Flora fala, ah, tem grupo, estão no grupo, blá blá blá. E eles estão incomodados com isso. Vamos dar uma olhadinha, deixa o like aí. Olha, dessa forma, sabe? Que a gente tá validando tudo, ou sei lá o quê. Eu acho que isso também tá meio over, assim. Também acho. É o que eu falei. O que eles tão com medo, na verdade, é de se queimar, respingar neles esse surto de Gisele, essa questão ali de Flora ser fofoqueira. E ela é mesmo, tá? As pautas que elas levantam, o tamanho da briga que se causa e a galera acaba comprando, né? Porém, é uma cachorrada. Isso que eles tão fazendo, abandonar a pessoa, assim, às 45 do segundo tempo, é uma quebra de confiança. Tudo bem que no grupo não presta um, né? Juntar ali todo mundo não dá meio que dá pra confiar. Tá, mas você acha que seria, não uma traição, mas tanta sacanagem assim, já que agora ela tá se colocando como grupo. Ó, sinceramente... Se eu sou, por exemplo, ali, o Fernando, tá? Eu tô ali nesse meio ainda dos que ainda se protegem. Eu já saí agora desse grupo agora. Que pode acontecer com ele também. Entendeu que eu já ia pensar assim, ó, ih, tão virando as costas pra um na primeira merdinha que deu, o próximo saiu, né? Se eu fizer alguma coisa também, não vão querer que respingue neles e vão se virar contra mim. Mais ou menos, porque a grande questão é Flora e Gisele. O Fernando, ele sempre foi do grupo ali e tal. E o Sidney, ele joga essa questão do Zé Lobby, que foi o Zé Lobby que aproximou as duas e agora o Zé Lobby saiu. E eles querem meter o pé na busca das duas desse grupo, né? Mas é o que eu disse, não presta um, ó. Não presta uma Vanessa patética. Não me presta o Fernando, que ele se coloca como o coach, faz o levantamento das pautas pra gente esvaziar gostosinho. Aí me vem o Sidney, invejoso demais, junto com o Albert, que quer o protagonismo do Zé Lobby. Nunca será Zé Lobby. Nasce de novo, que não vai ser. Ele se esmou que ele vai ganhar o programa, né? Que ele vai ter a vaga na final dele, porque o jogo do Sasha já se desgastou. Se o jogo do Sasha se desgastou, o do Albert, então, que nem existe, né? Não vai fazer o quê? Ele tá ablando, ó. Eles chegaram ainda a dizer que elas estão desesperadas e está chato. Elas forçando essa barra toda hora com eles. Será por quê? De grupo, de amigas. Elas têm motivo pra ficar desesperadas? Será? Ó, quem tá aí que a gente não viu ainda também nessa conversa, ó lá, ó, é a bonitona da Vanessa. Eu falei que ela tava ali. Juninho, Bill, é porque eles estão no foco, né? Ele só abre a boca. O Juninho não abre, né? Mas a Vanessa abre a boca pra concordar. O Juninho, você vê que ele ainda fica ao lado da cadeira de roupa verde pra gente confundir com grama. Mas ele tá ao canto direito ali, você observa. Ó, a Vanessa, que foi mais incisiva, né? Que comentou sobre ali do Zé Lobby ter dado abertura pra elas. E agora tá sobrando pro grupo, né? Já que não tem mais Zé Lobby ali pra colocar no grupo. Delícia. É cobra comendo cobra, meu amor. Essa garota falsa, né? Essa Vanessa, na hora dela também ser incluída ali pelo Zé Lobby, ela gostou, né? Não, e ela já entrega a Flora. Foi lá, olha, ela é tão falsa, tão falsa, tão falsa essa Vanessa, que ela tá se fazendo de amiga da Flora. Aí chegou na Flora, falou assim, olha, não conta que eu te fiz a fofoca, não. Mas a Flora não imagina que a Vanessa está armando cilada por trás. De abandonar, de deixar ir pra roça e falando que tá desesperada. Eu queria, sinceramente, que a Flora soubesse. Que se a Flora soubesse disso, ela ia fechar o tempo na formação da roça. Que ela ia falar, olha, essa Vanessa me pediu de amiga. Me pediu segredo e tava armando contra mim pelas minhas costas. Eu sou filha do Arlindo Cruz. Mas você tá pintando uma moça que não existe. Quem? É essa moça aí que vai fazer um barraco. É porque ela não sabe, ela tá achando que a Vanessa é amiga dela. Ela tava ali nessa conversa aí, dizendo, ai, olha, eu vou proteger a Vanessa, né? Porque a Vanessa tá com medo. Ela tá se colocando como, ainda, como uma lealdade que ela tem que dar pela amiga, pelo grupo. Ela ainda tá se colocando assim. Ela tá com essa energia de lealdade. Tanto que ela tá querendo aí uma lealdade do grupo dela. Que não é o grupo dela, né, gente? Olha o trechinho aí desse papel. Isso não é mentira. Isso ninguém inventou. Eu falei no vídeo do Kawai. Ai, porra, eu falo amanhã. O cara vai puxar ela. Ou então eu mando alguém dele puxar ela. Poxa, imagina. Não dá, né? Vai ficar com um pezinho na consciência. Agradecendo a incentiva fofocada. Bora! Meninos, quem vai dar uma rasteira pra chegar na final é o Albert. Ele é cobra caninana. Sangue frio. Se liguem. Ele querendo converter o público com o papo furado. Ele quer convencer todo mundo que o Sasha tá queimado. Que o Sasha tá cancelado. E o pior é que estavam já tentando ali esquivar, né, o Sasha. Não comentar tanto. Quem não conhece compra, né? Dá palco pro Sasha. A verdade é essa. Mas o Albert com essa de querer se colocar como o líder de geral. Reacendeu o Sasha de uma forma porque ele queria esse embate, né? Ele queria o embate do Sasha. Ele queria ser esse principal que o Zé Love tava tomando. Tá? Mas assim, ele conseguiu o que ele queria. Mas o protagonismo não veio aí. A personalidade também não. Pra mim, ele tá se escondendo atrás dessas pessoas que também estão desesperadas, né? Uma Vanessa, um Fernando, um Sidney. Tá todo mundo ali trancando, né? Tá bem trancadinha, coitada. Tá bem trancadinha, exatamente. Eu acho que é muito triste desse momento que você fala, né? Logo na minha vez, que ela tá chateada e cobrando uma lealdade pra bater. É bem na minha vez. Tem essa música. É bem na minha vez. Eu não sei se a gente tem problema. Se eu tiver isso. Sim, eu tenho uma relação com o grupo. E foi o que eu falei. Enquanto o grupo, enquanto estamos em grupo, eu não vou pedir pra ninguém se juntar. Mas, porra, logo na minha vez o grupo precisa fazer? Olha lá o Sidney. E o Sidney também muito falso. Eu entendo, eu entendo. Mentira. Logo na minha vez, Sidão. Sidney lá na grama falando que tava com ranço. E aí? Sidão. Não, é que elas estão forçando essa barra em relação. Ah, grupo. Falta sinceridade, né? Não podia falar assim, olha... Ô, Flora, eu não concordo com você. Vanessa não é sua amiga. A gente não está jogando com você. Sidão já podia falar assim. Daí, ó. Aí fica se fazendo. Ele fica se tirando um pouquinho, mas não quer falar. Olha só. Ele só fala pra lá. Mas uma hora a gente vai ter que olhar pra cá também. Tipo, você se botar. Eu tenho preguiça do Sidney, sinceramente. Já deixando claro que votaria nela. E o Sasha falou, né? Que ele tá com inveja mesmo. Que ele sente uma energia vindo. Porque o Sasha, ele conseguiu se entrosar. Foi simpático. Fez um monte de amigos. Virou um líder. Falou que ele viu no olho do Sidney. Uma inveja. Ele se transforma. E dá pra sentir mesmo. Eu sinto. Porque eu sou libriana, né? Aí a gente é meio que esponja. Aí quando a pessoa vem com a energia ruim, eu já consigo sentir. Se a energia boa, eu também sinto. Já dá uma rebatida. É, o lado bom. Mas assim, a gente sente. Mas eu acredito nessa física da energia. E o Sidney, ele não é nem assim. Ele disfarça, né? Ele é mais um obsessivo mesmo. É igual a Babi. Ela já vem atrás. Ela já vem aqui, ó. No ouvido. Irritante mesmo. Se isso não é inveja, eu também não sei mais o que que é. Se algum amigo dela é eliminado, ela vai lá pedir a psicológica dela. Ah, ela quer atendimento, né? O Sidney já corre logo pra testado. Porque ele já pede um atestado. Tá preocupado. Tá preocupado. Ficou preocupado que não ia poder fazer a prova de fogo. Agora ele está preocupado que ele não vai poder fazer a prova do fazendeiro. Provavelmente. Poxa, por causa da perninha dele, tá? Na próxima vez, pensa duas vezes antes de meter um atestado dentro de um reality show. Ó, Blandino Oliveira tá falando que o Sidney é um chato. Tá meio caidinho, né? É, Ariza Neide falando que Sasha é top. É, tem fãs. Sasha tá com fãs, tá? Tem, claro que tem. Olha, gente, a Flora, ela ainda disse que ela não tá com medo de ir pra roça, não, tá? Claro. Que ela tá até conversando com as pessoas porque é sacanagem o que estão fazendo com ela. E eu concordo, né? É um grande passivo. Se existia um grupo que tava somando voto, deveriam se proteger até o final. Agora, chegar no final e ser seletivo, essa eu vou ajudar do grupo, essa não. Então, isso daí pra mim não existe, sinceramente. Mas, eu vejo que ela já tá de saco cheio, ela já tá querendo ir embora. O Margie Zéle também. Ela tá sentindo, né? Não vai desistir pra não abrir mão do cachê, que ela não é maluca, ganhou um monte de prêmio, um monte de coisa ali, que não vai deixar pra recorrer, né? Já chegou até agora, vai bater cinto, vai desistir. Não vai gerar, não, eu também. Né? Não tô rasgando dinheiro. Mas, ó, eu não acho que... É porque fica bem feito. Bem feito, ó, pra vocês dois. Porque eles ficam de falsidade. Ah, é do grupo, não é do grupo. Aí não fica aquela coisa assim, olha só, querida. É do grupo, não é, não é. E acabou. Aí, quando chega... É isso, é falsidade. Na hora do Arrocha, aí fica... Ih, ó, a gente tá esperando, poxa. Na minha vez, aí o outro querendo falar, amiga, você nem era desse grupo. Não é. Ela não fala. Aí, a Flora, ela disse o seguinte ali pro Sidney, tá? Que rolou uma fofocada com Gui. Vocês sabem, né? Da votação que a edição desmentiu ela. Colocou ela falando com a Gisele. Que era... Que ela queria ir pra Roça com Gui. Porque o Gui era uma planta. Ela achava que seria mais fácil, por exemplo, do Gui ser eliminado. Agora ela pintou como se fosse um grande do mal entendido, né? Isso, e ficou o dia inteiro, né? Elas forçando essa barra em relação a esse assunto. Querendo se explicar e tudo mais. Só que, amor... E ela com essa toquinha, né? Eu amo quando ela tá com essa toquinha. Pega ali pra mim, por favor, Gabi. Obrigado. Ah, aí a edição contra ela, né? Você vê que a edição contra a Flora, edição também contra a Gisele. Tá ruim do lado de dentro, mas também tá ruim do lado de fora, né? Pra todos os lados, né? A gente tem também um varzinho da Gisele. A gente chegou a mostrar a Gisele também sendo desmentida, né? Pela edição, quando ela fala que o Sacha foi pra cima dela. Se você não tiver, eu subo. E a edição mostrando. Mostrando o contrário, né? Que quem foi pra cima do Sacha foi ela. Diferente da história que ela vem contando ali pra todo mundo. Não, gente. Poxa, ela pinta de uma forma que não aconteceu, né? Que não aconteceu. Tudo que elas pintam ali. Olha lá. Não, esse momento aqui? É, achei esse momento aqui, ó. A gente tem imagens. Olha lá. Isso aí mesmo. É aquele momento que ela vai... Ai, você faz isso com as suas namoradas mais novas, né? E aí ela vai pra cima. De vinte e poucos anos. Isso. Ela vai pra cima do Sacha Bali, né? Tu gostou, né? Ela pinta essa história como se ele fosse pra cima da moça. Tudo que elas pintam ali é como se ele fosse pra cima, né, gente? Tu gostou desse vai? Mas... Pra mim, tanto vai. Está ótimo. Eu já sabia que isso era mentira. Mas você não gostou. Esfregou a cara dela na medina, amor. Colocou ali, né? Pra todo mundo que essas versões que elas contam ali... É. É dissimulação, é mentira, é fake news pura. Então, exato. E ela mente e acredita. Mas então, fazem tanta fake news que, poxa... Chegam situações que você fala assim... Ai, gente, não vou nem levar a sério. Ai, achou que tanto faz. É porque hoje é... Foi segunda-feira, na verdade. A edição já é gravada. Vamos VT, VT. Ai, segunda-feira é o dia do VT. Joga VAR pro corpo. Mesmo que não importe. Bota VAR. Vamos botar VAR. Queima elas. Elas já estão ali, sendo abandonadas. Queima as duas. Mas foi bom, no final das contas, né? Que desmentiu. Gostou então. Mas o povo não tinha lá levado a sério. Porque sabia que isso não tinha acontecido. Ela tinha ido pra cima, né? É, mas a galera do sofá agora também fica sabendo. Agora já fica tendo certeza. Quem não estava tendo certeza. Mas acho que todo mundo já tinha, né? Foi só botando a pá de cal. Porque enterrada já estava. Ali, ó. Fátima Silva falando. O reality está ótimo. A saída do Zé hoje não está fazendo falta. As outras peças estão aparecendo. Eu achei também. Eu achei, Fátima. Eu vi aí já muitos colegas meus reclamando, né? Eu entendo também, né? Cada um assiste o reality de uma forma. Eu não queria que o Zé Love saísse. Eu cheguei a falar que a vaguinha nele da final, pra mim, estava garantida. Queria que ele continuasse surtando, né? Estava ótimo pra mim. Deixa ele quebrar mais móvel. Deixa ele fazer acontecer. Mas saiu. Eu achei que foi ruim. Não, achei que foi ótimo. Os personagens apareceram mais. Adorei eles colocando as garrinhas de fora. O próprio grupão, né? Selecionando quem que eles querem, quem que não. Eles virando as costas pra si mesmos. Eles viram tomando, covil de cobras. Se tava já a falsidade na cara. Depois que eles se desesperaram, babi. Nossa, foi ladeira. Achei lindo de ver. A gente só queria essa, essa, esse, como é que fala? Essa gota d'água, né? A saída do Zé Love foi a gota d'água. Foi, né? Mas, ó, durante o dia tava rolando aí um videozinho que a esposa do Zé Love postou. Falando, ó, vai com Deus, meu abó. E aí finalizou, tá? Chirinho de fake news. E aí é o rapaz pegando a mala, botando pra dentro lá da mala do carro da Record. Só que eu fiquei pensando, gente, isso daqui pode ser, por exemplo, quando ele foi confinar. É o carro da Record. É. É um carrão, ó lá, o carrão da Record. Vai aparecer a logo. É uma vibe de carrega caixão. Ah. É, aqueles carros que carregam caixão. De funerária. É, pra recargar as garras de mala do povo. Deve tá indo pra casa, né? Que saiu tem pouco tempo, tava cumprindo os compromissos. É a mala que tá voltando pra casa. Não se sabe, mas aí a galera falou. A esposa quer raipar, quer biscoito. Repescagem, repescagem. Zé Love que tá com a agenda cheia, senhora mesmo. Já falaram que não vai ter essa merda de repescagem. E o Zé Love falou também. Sabe o quê? O quê, galera? Que ele não vai mais perder o tempo dele com esse programa. Não quer saber de assistir mais, tá? Não vai ter, não vai aceitar repescagem. Não vai nem assistir. Ó, teve uma galera depois que saiu o Zé Love, que torcia. Falou que não vai mais assistir. Concelaram o playboy. Aí tem um monte na moita fingindo que não tá assistindo a gente. Primeira vez que estão cancelando o playboy. Tudo bem, amiga. O Zé Love saiu, mas você gosta da gente. Pode comentar. Falaram que acabou reais. É, igual quando o Flamengo perde. Eles escondem as camisas do Flamengo tudo. E ó, tu viu que ontem tava todo mundo falando isso. Ah, porque ganhou, né? Aí sai. Tá um pouco tendencioso nisso. Isso eu quero saber. Sabe? Do que fora, eu não vou assistir a Fazenda. Não vou perder meu tempo. Aí ele falou, olha, fizeram uma baita sacanagem comigo. Fizeram? Por que que não tá em primeira pessoa? Fiz uma baita sacanagem comigo. É, não, eles reclamam por negócio da edição. Aí os cortes de não sei das quantas. A culpa é da Record, então. Seus surtos agressivos. Chitando móvel. Partindo pra cima dos outros. Não, ele queria realmente um posicionamento em relação a Lúcifer. E olha, eu era uma pessoa que não era hater do Zé Love. Eu ainda, eu via o outro lado assim. Agora tu é hater dele? Porque olha, eu nunca fui hater dele. Eu detonava ele, porque ele se passou em vários momentos. Mas assim, eu conseguia ver o lado legal, amigo, família. Eu entendia esse laço que ele fazia entre as pessoas. Ele também era um líder nato, né? Só que o Zé Love do começo e o Zé Love já do final, que tava desgastado, era outra pessoa, outro ser humano. Odiável, né? Ele saiu ali já carranco. Ainda bem que saiu, tá outra pessoa. Nas entrevistas, no Faro. Camisa branca. Nossa, eu amei até que a plaquinha que deu pro sábio foi Deus cura, né? Deus te cura. Isso, tá todo mundo querendo ser curado. Eu amo, então. Essa nova persona eliminada era o Zé Love do começo. Acho que tem que continuar. Mas colocar a culpa na Record, na Fazenda, assuma esse babado. Não, porque isso é meio chacota, né, gente? Chacota. É o BBB. É a culpa dessa aí de sol, desse boninho. A culpa é do Carelli. A culpa é da... Amor, você que faz as coisas ali dentro. A Jaqueline Grochowski, ela tava falando sobre isso esses dias, né? Não do Zé Love, mas da galera que tá cuspindo no prato que comeu, culpando a edição. Porque a Jaqueline, ela saiu, cancelada também no BBB. Nossa. Ela não foi detonar o BBB. Ela pensou, meu Deus, onde é que eu errei? Vou tentar aqui melhorar, depois voltou, evoluiu, ganhou a Fazenda. Não, e no caso da Record, gente, meu Deus, eu vou falar pra vocês. Todo, todo reality da Record, tem uma galera ingrata. Sempre tem. A culpa é da edição. Mas é na vida, né? Ai, no... Gente, pelo amor de Deus. Tem gente ingrata na vida. É assim, é ingratidão, é falta de respeito. Daqui a pouco eles tão jogando na cara da Adriana ao vivo. Olha só, vocês gostam do que vocês querem. Já estão fazendo praticamente isso. Então, mas já estão, né? Porque a Babi desmente toda hora. Ah, pode muita coisa aqui, né? Não. Muita coisa não tá podendo. Respeito, gratidão, zero. Mas então, ó, repescagem. Caso tenha, o rapaz não iria. Eu amei. Olha, Gisele Valente tá falando. Cai Gabes, manda um parabéns pro meu neto, o Matheus. Happy birthday to you. O quê? Happy birthday, Matheus. Happy birthday to you. Que isso? Felicidade. Matheusinho, saúde, paz, juízo. O resto a gente corre atrás. Quem estuda. Gisele, canta um parabéns aí. Bem feliz, bem animado. Faz um bolinho com o cachorro quente. Eu vou colocar um cachorro quente depois. Tá dando trabalho pra Gisele fazer. E comemorar pra não passar em mim. Tá bom, tu não quer que faça o cachorro quente. O cachorro quente tem aqui, eu vou comer depois pra comemorar. Ah, tá. A gente manda o CEDEX 10 no cachorro quente. Vai chegar estragado. Pra Gisele. Ih, vai chegar estragado. Ah, olha o que ele fez com a Luana. Pesado. Falou a Mary Barbosa. Não é? Em relação ao Zé Love, né? Olha, o Zé Love também falou sobre outro reality da casa, da Rede Record, que teve até permissão dele. O aval pros pais participarem. Não pra eles. Não, como assim os pais do Zé Love, maluca? É, eu falo os pais. Na verdade, é os filhos. O filho do Zé Love. Esse aqui já é no Shell Service. Filho do Zé Love autorizou. Olha, eu entendi a fofoca toda errada. O Zé Love autorizou os pais, os pais nem sabem. Eu ainda pensei isso, autorizou os pais. Calma aí, o filho do Zé Love, então. É, tem uma criança ali no meio, que ela vai aparecer. E a moça lá, a esposa, tava lá. Dá, dá um play, dá um play. Ah lá, ó. Vamos ver. Mais um reality que você deixaria? Mais um reality que você deixaria ali. Sim. Quer que ele vá pra mais um? José. Ah. Deixa o seu pai ir pra mais um reality. Então vai com certeza. Vai com certeza com essa esposa. Porque já foi confirmado. Essa esposa não era a biscoiteira que tava ali agora? Ela que gostou. Falando a mala? Isso, inclusive, isso deve ter acontecido nesse vídeozinho. Antes disso aí, que ele tá com a mesma camisa. Tá. Eu só vi a manchete, assim, eu não tinha visto o vídeo, né? Eu tinha visto a manchete repercutindo. Que autorizou pais. Pau, 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 campo, não entendi nada. Agora que eu vi, tinha um filho. Filhinho dele, pequenininho, bonitinho. Eu achei ok, né? Puxou a mãe todinha. Ah, mas assim, o pai era jogador de futebol. Pau, Zé, ela já não era presente. Parece com o pai também, tá? Juntou uma mistura da mãe e do pai. Essa mãe já nem tem mais 0% dela. Pegou só a parte boa do pai. Ó, Luciano. Parece com o quê? Com a mãe? Com a mãe tá de costas? Só dá pra ver o cabelo. Se eu fosse bonito que nem vocês, ia pegar tanta mulher. Ah. É, mas eu já peguei muita mulher. Eu tive essa época na minha vida também. É, eu na escola era o terror. Cachorrão. Olha, a Jane Moreira falando, mas o Carelli pode querer ele no Power, mas o Zé, pelas falas, não vai querer. Graças a Deus. Não, então, eu pensei em relação a isso também. Traumatizado. Caramba, se ele já detonou a Fazenda, ele vai aceitar o Power. Tá querendo ir pro Power? Tá perguntando se o filho deixa? Porque assim, é o mesmo... É uma produção de direção. É o mesmo Carelli que ele tá cuspindo na cara, nem no prato. Não, cuspiu em tudo. Cuspiu pro alto. Se ele reclamou da edição da Fazenda, vai reclamar do que cortarem, do que tiver ali, se ele tiver, tiver um quebra-pau com essa mulher ali. Mas eu tô gostando muito dele, gente. É gostando. Eu queria no Power, colocar ele e a esposinha, assim. A esposinha? Por que esposinha? Que eu achei ela muito fofinha, uma coisa assim, mãe de família. Uma coisa meio doll. É. Ela já joga uma fake news de repescagem. Não é? Com o microfone na mão, praticamente. A nova Carimuxa. Isso, já sai Fernanda Loba. Entendeu? Dominou a cena. Tem que tomar cuidado que o Carelli adora jogar num programa depois. Daqui a pouco já tá no lugar da Márcia Fua. Apresentando. Ó, Luciana aqui falando. Quem é mais bravo? O Zé ou o Carlinhos Bala? Quem que é Carlinhos Bala, gente? Não conheço. Deve ser o Zé. Juntou o Carlinhos de Maia com o Radbala? Vai entender, né? É o que tá acontecendo. Olha, o Zé Love, ele ainda comentou que o jogo do Sacha, ele vai ficar mais apagado. Com o tempo depois da saída dele, mas admitiu que agora o Sacha seria o grande jogador, né? Que o resto ali, Flora, Gisele, Luana, falou que é tudo planta. Eu não concordo, né? Que Luana de planta não tem nada. Eliminou ele. Nem Gisele. Gisele é planta. Não acho que Gisele é planta. Como que a Luana é planta? Se ela tá causando lá, foi fazendeira, indicou ele, não foi eliminado. Só ele que jogava. Fez a revolução lá do biquíni, todo mundo de fio dental. O jogador bonzão. Se mobilizaram, né? Com medo do que poderia acontecer lá na frente, né? E tentaram tirar ele numa hora que, às vezes, ele poderia ganhar esse favoritismo aí. Agora, você falou do joga-joga, já lembrei do prior. Foi condenado de novo. Nem vou comentar, não, aprofundando. É, mas prenderam o bota no jogador. Outro crime lá pro estupro, meu Deus do céu. É, tá condenado em casa, com o pé pra cima. É. Tô lá no videogame. Porque, não sei que lei é essa. Porra, condena um crime. Que fica tudo aberto. Vários crimes condenados, com o pézão lá, comendo requeijão com pão. Ah, eu ia estar preso no xadrezinho. Já ela deu lá, ela ficou presa, não tem mal, né? Olha, a galera aqui no chat falando, Luana não é planta. Arisa Neide, de onde ele tirou? Eu não acho que Gisele seja planta. Ele falar, olha, a Vanessa é uma planta. A Vanessa realmente é uma planta, um juninho bio. Mas tem personagens que estão movimentando sempre o jogo. E que tem surto, tem treta o tempo todo. Assim como uma Luana, uma Gisele. Chamar de planta é injusto também pra ela. Pois é, eu cheguei a comentar ali, quando ele passou pelo Faro e tal. Que ele tava muito insistente na história do Lúcifer. Que não fizeram nada. Eu falei assim, gente, ele não deve ter visto tanta coisa. E aí, ainda tá com essa imagem tão pesada de tudo isso. Mas você vê que não. Porque ele falando isso, né? Que, ah, são plantas e tudo mais, Luana planta. Parece que ele não assistiu ainda também outras partes. Fica vendo assim, ah, o VT que mostrou no Faro, que eu acompanho no Selfie. Isso. Aí, por exemplo, vamos supor, ah, uma repescagem. Supor que teve repescagem. Aí ele volta com essas informações tortas. Tá ótimo também pro gamer. Ah, já é uma outra pessoa dentro do reality. Com uma malícia a mais. Não é, porque você começa a ter a repescagem adoidada nos reality shows. Vai depender da pessoa se ela vai ser eliminada e ela vai assistir, ela vai consumir. Absorver. Ou ela vai ficar com a mesma ideia e vai voltar. Mas não vai ter essa repescagem, graças a Deus, tá? Tomara. Olha, a Regina Célia falando, eu estou com preguiça de todos. É oficial, não vai ter. Daniel Dantas falando, vixe, Deolane agora, prior. É, todo mundo xadrezinho. É, mas o dele foi pior. De papai, tá? Ó, Cristiane Sousa falando, que pesadelo horrível que tive agora, misericórdia. Quem acordou? Cristiane, tem pesadelo? Tu acordou? Não, a gente veio salvando, entendeu? O que que é isso? Deixa o pesadelo pra lá. Olha, eu aprendi que quando você tem, às vezes, aquele pesadelo, você acha que é coisa ruim? Aí tu pesquisa, que às vezes é coisa boa. Aí fala, ah, sonhei que não sei quem morreu. Aí fala que sonhar com morte é bom. Sabe-se lá, minha filha. Vai pesquisar. Pensa o que que foi e pesquisa. Sonhar com não sei o que, às vezes tu tá acordando apavorada, é um bom presságio que tá vindo, aquele tentando consolar. Eu tô tentando ver o lado bom. Ó, mais babados de Zé Love. Zé Love falou também sobre Larissa Tomásia. Ela perguntou pra ele, Cassio. Ele continua achando a mesma coisa do game dela, Cassio. Poxa. Ele falou que sim. Nossa, eu acho que ela tramou um jogo lá. Eu acho que ela, quando ela foi apontada na primeira semana, né, que ela teve cinco apontamentos e ela falou... Foi falsa. Foi falsa. Não gostou. Acho que ela foi falsa. Acho que ela tramou um jogo. Ela foi soberba. Não tava nem aí pra ninguém. Pra todos os animais com castigo. Ô, Zé Love, tu não aceitou, porque você jurou de pé junto, que ela encheu Sasha de placa negativa, depois não acreditou que ela puxou o mutirão apoiando Sasha. Pra mim foi isso. Ele não me engana. Agora vamos falar do que interessa, gente. Questão judicial. Zé Love, tá afirmando que vai processar o Sasha. Fez um vídeo esclarecendo isso. Vamos colocar na tela pra vocês. Deixa um like aí. Processar esse povo. Incentivando. Zé Love, você vai processar o Sasha? Não só vou com processar ele, mas como ele já está sendo processado, por muitas falas que ele teve ali dentro, por muitas atitudes que ele teve ali dentro. Não só mim, mas principalmente com a minha família. Então é o seguinte, né, Sachinha? Responde na justiça. Espero que você ganhe o prêmio, porque com certeza um pouquinho você vai dar pra mim. Que isso? Um pouquinho você vai dar pra mim. O que é isso? Olha, se existe uma furada... Zé Love, deixa eu te contar uma história. Existe uma furada muito grande que é vou processar fulano que falou não sei o que em reality show. Eu nunca vi daí nada. Vai gastar dinheiro à toa com advogados. Eu nunca vi, nem Deulani, que fez as ameaças mais escabrosas do mundo. O Fernando que falou que ia picotar, jogar dentro do saco. Eu acho que não vai dar em nada. Até porque, se for colocar em pauta as falas do Sasha, Zé Love também teve falas pesadíssimas ali dentro. Ah, chamou de Zé Lúcifer. Quantas vezes Zé Love e Babi não falou também que Sasha era o maligno? Era o maligno? Não, o negócio de abusador e vários problemas. Então vai ser processado lá e cá. Por isso que no final das contas eles desistem dos processos. Isso, até porque processa de um lado aí o rapaz ali, o Sasha Bale pode pegar e falar assim vou processar de volta porque você me processou. E isso vai dinheiro. Isso. É um dinheirinho aí, né? Um dinheirinho de inveja. Como diz o Sasha, vamos aceitar essa derrota, deixa pra lá. Vamos ver se rola um power camp. Tá digerindo, né? Pensando coisa boa. Agora se é pegar no rancor aí que vai processar. É isso, fui favorito, não ganhei. Quem sabe se levar numa boa que nem o Marraquel Serazade. Ah, não ganhou, saiu ali e expulsa. Mas fez as tripas do coração. Aí para de ficar cuspindo no prato porque senão não vai enrolar convite pro Paulo Campos. Pra nada. E se ele vai sim pro cara, ele adora que detone o programa dele. Olha lá, ele e Brito falando que otário. Fala mal da fazenda é feio, né? Fala mal da emissora que você tá. Então, mas não parece que eles gostam? É um pré-requisito. Que todos falam mal. Seja da Recó, do Galera, da Frutão, do Bispo, todos. Fala sério, Zé. Mary Barbosa, povo sem acreditar. Luciano, protocolo falando, Zé falou coisas piores lá dentro. Muito pior. Olha, esse processo vai ser chumbo trocado. E já diz o ditado, chumbo trocado não dói. Aceita que dói menos. Já deixou claro. Ganho preços, que com certeza um pouquinho você vai dar pra mim. Olha, esse beijinho, querendo um pouquinho do prêmio, um pouquinho só que vai dar pra ele. Vai ter que me dar um pedacinho. É sobre isso, meu amor. Será que vem aí? Vai perder dinheiro, Zé Love? Vai ganhar dinheiro, Zé Love? Se ficar bonitinho, com a par dele ganhar um dinheiro, eu acho que rola, acontece, tá? Pelo menos não saiu expulso. Olha, gente, a gente tem que comentar também sobre essa questão agora da Flora, né? Porque ela vai estar nessa formação de roça. O G4 chegou a fazer também uma teoria de como que vai ser a roça. Como que aconteceria? Como vai rolar esse babado? Quais que seriam essas pessoas que estariam nessa formação de roça, né? Eu tenho esse diálogo aqui, é a Luana falando o seguinte, tá? Que provavelmente vai ser Gisele, Albert, Vanessa e a própria Luana, né? Ou Gisele, Flora, Juninho e Flor. Eu subi o vídeo pra você e ela até fez ali um muralzinho, né? Junto com o Sacha. Dessas possíveis formações, combinações da roça. Ó, pra uma próxima edição, vamos melhorar esse mural aí, né? Esse muralzinho aí, eu vou te contar uma história. Eu acho, ó, que eu fico mais pela segunda. Eles fizeram dois cenários, tá? Vamos jogar aqui escrito melhor, né? Que a galera consegue visualizar. Tem o primeiro, que é Gisele, Albert, Vanessa e Luana. Eu acho que vai ser Gisele, Flora, Juninho e Flor. Isso porque o grupão tá armando contra a Flora. É porque eles não sabem exatamente Sacha e Luana, quando eles fizeram essa formação ali. Mas tem essa combinação contra a Flora e eu acho que vai as duas. As amigas vão Gisele e Flora, tá? Albert dificilmente vai... Até porque ele tá com poder, né? E o poder que ele tá, né? Um dos poderes que ele vai tá na mão seria você escolher ali três pessoas e só três pessoas estariam disponíveis pra ser votadas. Exatamente. Ele não ia se colocar pra ser o mais votado. Não ia. Eles também não sabem desse poder. Albert não deve estar. Mas aí você vê pelo lado que Flora e Gisele não estão no grupo. Gisele já tá indicada. Então, com certeza, a Flora estaria entre essas indicações do Albert. Eu acho. Ela não tá no grupo mesmo. E ainda assim, ela pode sobrar. Se ela não for nessa levada, no resto a um aí ninguém vai salvar ela. Eles não querem ela de jeito nenhum, coitada. Tá? Ela tá o dia inteiro. Colocaram a Flora ali. Também não vejo a Flora sobrando, não. Porque a Flora vai ter quem a salve. E aí vai ficar mais nessa questão também de sobrar alguém do grupão. Porque também, se a Gisele já for pelo Sasha e a Flora entrar, né, nessa questão, alguém deles do grupão vai ter que ir pro resto. Agora, a certeza é a Flora nessa roda. É, Flora e Gisele, eu vejo. Aí vai ter que decidir se vai Juninho, se vai Vanessa. Isso. O Albert, né, ele já tinha comentado, ele conversou com a Flora e tal um outro dia, que ele tava pensando nesse momento em movimentar mais o lado das plantas. Tanto que ela vai ali pros meninos de quadra, ele não vai usar com vocês não, porque ele quer mexer nas plantas. Então ele deve ir pra esse lado das plantas e a Flora. É, mas o Sidão já chegou lá na Flora e foi avisar, né, pra Flora já que não tá nada bom. Isso. Que se tiver que votar nela também, vai votar. Exato. Ele falou já que, pô, tem essa questão de grupo e tal, mas que vai ter um momento que eles vão ter que olhar pra dentro do grupo também. Tipo assim, deixando claro que, ah, tá votando pra fora, mas é aquela coisa que no final o que acontece, que ela fala assim, ah, mas aí a gente vai ter que se votar, né? Mas não é esse o momento. É. Ele já joga assim pra ela. Mas falou num futuro que pode ser próximo, né? Eu acho que é um futuro que pode ser mais tarde. Um aviso desse antes da roça, amor, abre o olho, né? Ele vai estar ali também de acordo de ir em cima dela. Olha, a Flora não vê a Taz Gisele, tá falando o Elibrito, né? Não, porque são amigas. É a Elibrito, né? Donô. Eu fico pensando aqui. Deve ser, ó, primo ou prima do Davi Brito, da Raquel Brito. Mas a verdade é que a Flora tá contando com amizade ainda. A lealdade do povo. Que não vai chegar aí. Não vem aí. Que não vai acontecer, cara. Não vai acontecer, até porque nem ela, nem Gisele está nesse grupo. E a Gisele tá meio assim com ela, né? Porque rolou essa mentirada. Gisele deixou só, ó, entrar no toba dela. Uma querendo, né, colocar a outra na fogueira. Deixa pra lá, deixa pra lá. Olha, a Vanessa ainda disse ali pra Flora, né, que se ela quiser, né, pode falar amanhã sobre o Sasha, que isso daí, né... Na questão do limitado. Não é tão grave assim. Ela acha que se falar também não deve dar tanto problema assim. Mas, ó, não vai fazer muita diferença essa fofoca mesmo de quem que falou do Sasha ou não, né? Sasha também já tá sabendo que Vanessa é uma falsa, mas não é o momento dela de qualquer forma. Depende também porque, assim, ela vai se levantar que ela foi fazer a fofoca, ela tá na baia. Ela fala assim, ah, pra você então, você vem aqui. Vou te puxar. Podem puxar ela de repente. Eu acho que como ela já tava ali nas conversas, ela já viu que vai dar ruim pra Flora. Por isso que ela já não tá mais tão preocupada, entendeu? Ó, a Mery Barbosa falando, queria... Do... Quê? Donente? Doente Gisele, sem Flora. Nessa roça, não vão dividir rãos. Eu não entendi essa parte. Alguma coisa do corretor te prejudicou, amiga. Tá? Mas queria Gisele e Flora na roça. Essa parte deu pra entender. Olha, Janete Bessler, eu assisto só vocês, mas o cara que saiu muito louco, agressivo. O Zé Love, né? Agora quer processar todo mundo. Vai entender, tá? Exato. Olha, eu tenho que falar que nessa formação da roça, agora a gente deve ver essa movimentação mais das plantas. Isso porque é um raciocínio do Albert e do Sidney de tentar tirar o povo que tá movimentando menos. O Albert até comentou que ele vem conversando muito com a Flora e todo mundo que ela se escondeu atrás vem saindo do programa um a um, né? Não, é exatamente assim. Na verdade, ela tava ali no grupo junto com o Albert que tava sofrendo da mesma questão de benefício, né? pro Albert, ele tava ali sempre dando dicas pro Zé Love, né? E não tava recebendo créditos por isso. A Flora não, ela tava ali só de entojada mesmo, aliada. O rapaz não. O Albert era como se fosse o braço direito, não sendo. Porque os braços eram o Fernando e a Fernanda e o Isaac, né? Exato. Porque, ó, o grupão tem dois planos. O plano A é vamos atacar o Sacha. Todo mundo concorda que o Sacha tem que ser votado, tem que ir pra roça. Isso aí é unanimidade. E o plano B é se não der pra combater o Sacha, a gente tem que minar em alguém aqui pra ser a próxima vítima. E eles fazendo isso com Flora e Gisele é meio que decidindo quem seria o próximo da fila a sair. Até porque a Gisele já falou, né? Que existe uma fila e se quem brigar com o Sacha vai sair, filhinha tá formada. Eu posso até sair, mas vocês vão ser as próximas vítimas. E vai, né? Vai sair um por um. Ó, meu Daniel Dantas, o povo esqueceu do Gilção. O cara vai chegar na final. Pois é. Não dá pra crer. Será que o Albert vai lembrar do Gilção nesse momento? Olha, e pelo visto vai estar Gilção e Juninho na final, né? Porque ninguém lembra também. Eles falam muito de Flora. Aí complica, né? E os rapazes ali, gente? Até prefiro que deixe a Flora e a Gisele. Tira o Juninho e a outra planta, o Topo Game. Olha, a Luciano falando aqui a Flora tem que fazer uma prova do fazendeiro e uma prova de levantar peso. Ué, mas aí ela tem que decidir o seguinte. Aí ela vai falar que ela não pode porque ela tá com dor. Que quando... A Suelen até desmentiu, né? Que quando falavam que ela pra fazer o trato... Ai, que eu sinto dor nos doelhos, na perna. Ela não faria. Reclamava que não faria. Aí agora ela quer falar que é por causa que ela é gorda, né? Que o Sasha tá tendo preconceito contra ela, por isso que ela não foi escolhida. Vai ter que balancear isso daí porque não tá sendo coerente. Eu sei que vai ser uma delícia da gente assistir essa educação ao vivo, né, gente? Eu vou amar demais. Só quero ver o que que vem nesse poder branco, nessa carelada do Carelli. Vai ser o quê? Um presentinho? O que que será esse poder, hein? Já falei que pode ser qualquer coisa. Um dinheirinho? Uma imunidade? Imunidade pro Albert? Ele vai dar pros amigos dele. Tem um tempo que não dá imunidade. Tem. Eu tô sentindo que vai ser imunidade pro Albert. Imunidade vai dar uma mão do Cispa. Eu vou ficar morrendo de raiva. Fala sério! Eu gosto demais. Olha, Silva aqui falando tô doido pra ver o Zé Love vendo o Sasha campeão. Ainda vai demorar, meu filho. É. Reality vai até dezembro. A gente vai aqui juntinho, bem em dia. E o Zé Love falou também que acho que ele não chega na final. Ele vai ser eliminado antes. Você acha? Tira... Tudo pode acontecer, né? Zé Love já foi o favorito um dia. Agora tá sendo a vez do Sasha. Pode ser que ele jogue fora também. Olha, ele falou essa fazenda é uma zona desorganizada. Olha, agora tem um outro reality acontecendo aqui fora que é pelas redes sociais. E nós temos aqui um ranking de quem tá ganhando mais seguidores no Instagram e conforme a fazenda vai começando. Eu vou colocar pra vocês e aí vou até botar uma trilha pra gente acompanhar. Seguidores no Instagram desde o começo de A Fazenda. Sem um áudio, por favor, Gabi. Olha, começa com a Raquel Brito. Depois você vai acompanhando a mudança, tá? Gui Vieira fica na frente. Ele permanece, olha. Gui Vieira muito à frente dos outros. Quando a Raquel sai do programa, né? Ela vai descendo. A Larissa Tomás é muito bem colocada em segundo lugar. Mas, ó, ninguém batendo de frente em grande parte do programa ali com o Gui Vieira, né? Por que que é isso? O Gui Vieira vai vencer a fazenda, tá? Meu Deus. Você acredita? A Babi Muniz também, ela fica ali, ó, em último. Pouquíssimas pessoas, né? Agora já voltou, Gabi, tá bom? Ah, tá. Já falaram que passaram. Raquel Brito passou de novo. Tu acredita, Gui Vieira? Eu acredito. Primeiro? É o planta, né, gente? Ele é uma planta. Porque ela é em relação ao engajamento e tudo mais. Seguidores nas redes sociais, os guris. Faz uma diferença, né? É, não se sabe em que andar tava esse Instagram, esse zelob do resto do povo. Mas o rapaz já era ali um chiquitito. Pois é. Agora, talvez ele possa tá ganhando esses seguidores, o Gui Vieira, pelas brincadeiras adultas, muito adultas, que ele tem com o Yuri Bombeirão. As brincadeiras bobas e gostosas. Até com o Sasha. Olha, eles até estavam na academia, os daddies, porque tem os sugar daddies, não, os sugar babies. Os babies, os eddies. E tem os sugar daddies. E as mamas, a louca. E eles estavam lá soltando várias pérolas. Subi aí pra você, Gabi, tá? Aí, um comentando do outro, imagina correndo pelado. Feitão, balança aqui, ó. Tal, 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 tal. Só com os pelinhos no meio aqui, ó. Ó. Meu Deus, que homem. Olha lá. Imagina correndo na praia de manhã, mano, com a vista. Esses meninos são muito viados, né, gente? Para de ser homofóbica. Olha, Sasha correndo ali, e eles comentando e plá, plá, plá. Imagina. Olha, eu que sou viadíssimo. E não faço esse tipo de comentário assim, menina. Mas, ó, eles brincam, né, intimidade. Mas que eu acho que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Um fundo de ele, né? Que imaginação é essa, gente? Agora, eles brincam assim o tempo todo. Sasha também tava lá olhando o Gui Vieira malhando mais cedo. Aí, aquele exercício assim que abaixa e coloca assim o bumbum pro alto, né? Aí, Sasha tava lá brincando que a bunda do Gui Vieira tinha que malhar mais porque era uma bunda ossuda, né? Ai, o que que é isso? Coitado. É, tu acredita? Aí, o menino tá ganhando seguidores. Olha lá, ó. Olha lá o exercício, ó. Possura! Tira pra minha bunda, pô. É que esse short não dá um up na bundinha dele. É, quando ele tá com um azulzinho, nossa, aí o bagulho fica bem redondinho. Tá? É que esse short não dá um up na bundinha dele. Aí, o Yuri ainda defende. Que, como é que é a história? Olha lá, é que esse short não dá um up na bundinha dele. Quando ele tá com um azulzinho, nossa, o bagulho fica bem redondinho. Gente, que isso? Pela madrugada. Olha, se eu não conheço, eu tô ali passando, eu falo assim, minhas amigas do Vale. Do Vale. Do Vale. Diadíssimos. Tá uma afrontosa querendo um atraque pra ontem. Não pode ver um correndo na esteira, um malhando não sei o que, que tá comentando. Chama as esposas. Pra ser a janta, né? Ah, e a janta fica... Vai a janta, vai os pratos. Não tem as esposas. Eu acho que esse tá sendo o problema. As meninas já se conheceram também. Aí, agora, tão falando lá, né? A Luana tava chateada que o Albert fica constrangido com ela de biquíni. Mas, olha, eu ia ficar muito constrangido não com a Luana de biquíni. Com esses papos. Mas se eu tô fazendo um exercício e as pessoas tão comentando do osso da bunda, é porque já conseguiu ver tudo, amor. Já fez ali a ultra. Já tá sabendo ali como tá o intestino grosso. Quem sabe até um fino. Já tá sabendo também. Pois é, mas tava redondinho. Com o shortinho azul fica redondinho. O bombeiro já falou. Eu salvei aqui. Eu vou até entrar um momento fofíssimo também. Eu nem ia colocar. Não tava na palma. Da caminha. Olha lá, olha. Viralizou isso também, né? Aí o Yuri deita de ladinho assim, né? Pra conchinha. Só uma duvidinha. Aí o Gui fica todo animadinho, pula, né? Já abraçando assim pra deitar de conchinha. Aí o bombeirão vai lá dar uma cotovelada, né? Olha lá, é disso, brother. Fingindo que não gosta, que não quer. Olha lá, ó. É um dia inteiro. Tá louco, viado. Tá dando muita pinta. Disfarça. Tá filmando, amiga? Namorada, tá lá fora. E no atraque, né? E no atraque, né? E eu gosto que é versátil, né? Cada hora um tá na conchinha. Ninguém tá passando fome. Todo mundo se diverte. A gente quer se divertir. Meu Deus. O rapaz tá animado. Olha, Jennifer Lopes falando, eu amo. E aí, J-Lo? E lá, Nilinho, pra quando? A Marcinha Pimentel, mas isso não vai passar na edição, não jamais. Não, não é sobre isso. Por aqui, vocês ficam sabendo, tá? Não é esse o corte que o povo tá querendo ver na edição. Olha, o Sidney tem namorada ou namorada. Olha, nessa altura do campeonato, não sei. Eu acho que ele é solteiro. Porque eu achava que Gui nem era hétero. Aí descobri que Gui tem uma namorada. Dia desses, a namorada do Yuri tava lá com a namorada do Gui. Ih, olha lá o babado, ó. Fofoca, eu sou muito fofoqueira, eu já dou logo um blog. É o quê? Olha lá, o Sidney Sampaio, dias antes da cerimônia, anunciou o fim do noivado. Ah, coitado. Percebeu que era melhor cada um seguir seu caminho. É. Os boatos indicavam ciúmes como motivo da separação. Ih, ele tem cara de ser ciumento mesmo, esse homem obsessivo. E sempre pisaram que foi separação amigável. Não é? Aí olha que babado, que legal que é o reality show. Porque aí tu vê a pessoa no dia a dia ali, aí tu fala, hum, é igual a história da Jenny Miranda com a Bia. Depois que a moça, as duas passaram, passou o ex, passa todo mundo, aí tu fica vendo várias versões das histórias. Fica. Terminou por causa de ciúme e foi livramento, tá? Então a gente sabe quem que tava sendo o ciúme. Falou que a decisão foi amigável. Duvidou. terminou por causa de ciúme, foi amigável. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi, né? Primeira vez. Queria saber como foi. Olha, eu tô com muito ciúme de você, então a gente vai acabar numa boa. Tá? Duvido. Duvido. Deve ter sido umas crises. A moça podia vir, retona, né? Falar. Olha, Tina Souza falando, gente, eu amo vocês, eu me divirto. tudo, olha, TTU, pode me dar feliz aniversário, aniversário aí, felicidade do TTU 77. Não é? É ele que a gente deu parabéns do TTU 77. É, sabe tudo. Olha, aqui tá falando aqui, galera aqui, gente, os dois são não, hein? São amigos. Sei não, hein? Sei não, hein? Eles são amigos. Você está pior que o meu, hein? Eu tô decifrando hoje, tá? Olha, vocês têm visão, esse Sidney tem cara de agressor, ele é coisa ruim. Não falei isso? Eu falei ciumento. Tá botando palavras pra mim, amor. Você que tá dizendo. É uma visão, né? É uma leitura, a gente, ó, tá se engajando com o veneno. É o veneno. É o veneno que nem é meu, tá? É de vocês. Olha, o que eu achei engraçado também, ai, eu adoro quando eu faço isso. Olha, olha que babado, só uma dengo aqui. É a Carol Nakamura, que era noiva, a que foi lá pro No Limite. Tá. Do Sidney Viado. Agora? Não, esse Noivado foi agora, setembro de 2024. Então, não era? Esse da Nakamura... Era outro. É, não era nem nascida. Então tá. É, a Nakamura não era bailarina lá do Faustão. Ah, então era. Não era nem nascida, acabou isso há muito tempo. Ciúme mesmo. Menino, sabe o que aconteceu? Eu ia jogar a pauta aqui, aí eu tenho a Maria, vou subir pra você. Era a Gisele, tendo o surto de Carol Conká, agora há pouco. Ah, que ela fala assim, ah, eu não humilhei ninguém. Eu não agredi ninguém. Porque se você falando de coisa agressiva, eu lembrei da pauta da Gisele. Ah, mas você tirou, né? Eu tinha separado. Tirei, tava salvo. Maravilhosa a pauta, eu vou achar de novo, tá? Maravilha, vou achar. Então, de tudo que eu fiz, eu fui pauta, perda. Não quebrou, não tentou quebrar a perna de nada. Garota é suportável. Pelo contrário, eu cujo. Essa Babi, Jesus Cristo. É a Babi também. Filhote de Cristo. aí tem o queridão lá do Fernando Curupira. Aí elas ficam repetindo isso, a Carol Conká tinha uma igualzinha, né? Que ela falava, o que me conforta é que eu não humilhei ninguém, não xinguei ninguém. Carilxa também falou a mesma coisa. Mas provavelmente ela tá fazendo isso falando por conta dessas falas que ela já viu. Você viu que essa moça foi toda treinada. Nem vou tão longe. A Suelen também falou isso, a mesma coisa. Depois que detonou, falou da berola, da não sei o quê. Aí ela, eu não xinguei, não humilhei ninguém. Que elas gostam de se enganar, né? Olha, Chai Pessino, acho que a Carol é a mãe do filho do Cisney. História é essa, Carol é a mãe do filho do Cisney, Carol é da Camura? Pesquisa aí, é Cisney e Carol tem filho, tem criança. Pesquisa que era a Carol Conká, louca. Eu sei que, eu acho que eles fizeram uma novela junto. É, é. Né? Eu não era nascida. Já lá, ó. Joga pra galera na tela. Vou jogar aqui, ó. Vamos lá. Gabriel já jogou aqui? Olha, 2013, insinuaram nas redes que estavam impedidos de ver o filho. Ó, olha só. Então tem criança. Tem criança. Ah lá, ó. A Sidney escreveu que tinha tempo reduzido pra estar com o filho por causa de julgamentos. E a Carol defendeu o Sidney. Ah, mas aí, esse filho não é com a Carol, não, eu acho. Eu acho que é filho de outra pessoa. Claro que é com a Carol. Deve ter a guarda. O filho não é Sidney. E aí não tem tempo. Tá. Deve estar expondo a ex. Após dar tapa em Sidney Sampaio, Carol Nakamura posa. Vamos clicar nessa. Tapa? Não tô sabendo. R7, olha. Lá no site do R7. A Zal brigou no avião. O que que é isso, Carol Nakamura? Ih, essa é a criança. Ela brigou com o Sidney no avião. E depois postou uma foto toda sorridente. Então foi recente mesmo. Era com ela. Ah, tu nem sabe de nada. Era nascida assim, viu? Meu Deus. Ah lá, ó. Ela foi retirada. Ih, viado. Ela que, será que ela que era ciumenta? Olha lá, ó. Ela estapeou o noivo. Foi retirada. Ela que era ciumenta? Ih, Carol, maluquinha. Meu Deus. Tá, mas bota ali. Vê mais. Que loucura. Vê mais. Gente, entrou em contato com a assessoria de imprensa dos atores, que afirmou que Carol e Sidney já se encontraram no Chile. Porém, a respeito da discussão, o assessor disse que não tinha mais informações. Ao que tudo indica, parece que não estão juntos nessa viagem. A galera tá falando, inclusive, ó, que é a Carol que já tinha um filho. Não é filho do Sidney, não. Ela tinha um filho quando eles namoraram, quando eles ficaram noivos ali. Gabi, pra que que a gente foi tão fundo? Já descobrimos tudo. Nem sei quem é a mãe do filho do Sidney e falou que ele disse. Eu nem sabia que ele tinha filho. Nem sabia. Eu fui saber que a Babi, a chata dessa menina, a Babi Moniz, ela tinha filho esses dias e agora ela tá trazendo a pauta, mano. Não é? Uma ótima, mano. Olha lá, eu amei aqui que estavam falando aqui, ó. Luciano, vocês têm talento, meninos. Vão trabalhar fofocalizando. Ah, me chama que eu vou. Ah, vambora. Cada um faz uma conta. Eu já adoro carinhoso. Vou ficar lá eu e ela tricotando. Guilherme Filipe. Ela era muito ciumenta, ó, mas normalmente gente ciumenta namora com gente ciumenta. Tu já percebeu isso? Eu sou ciumento. Gabi não é ciumento. A gente se dá super bem. Tá ótimo. Entendeu? E eu não gosto desse negócio de ciúme, não. Deus me livre. Ó, Maria do Céu falando. Caron não tem filho com o Sidney, não. Caron já casou com o outro. Já descobrimos que a criança não é do Sidney, tá? Só a dela. A cara dela, inclusive. Tu achou, né? Ah, ele tem filho. Ele tem filho? Ele tem um filho. Filho grande? Esse é filho dele? Bota lá pra galera na imagem, na tela. Tá? Ó, Leonardo Sampaio. Falou que é filho dos filhos do Sidney Sampaio. Filho do Sidney Sampaio. Olha lá, quem é o Sidney? Filho do Sidney. Leonardo. 2010. Nasceu em 2010, meu amor, no que eu. Nasceu em 90. Fruto de um breve relacionamento com a produtora Juliana Gama. Aí a galera que não sabia quem era a mãe. Gabi, tu é muito fofoqueira. Produtora Juliana Gama. Tá vendo, gente? Tá. E o filho dela? Eu queria saber... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha como o Gabi é. Olha lá, Juliana. A Juliana Gama. Olha lá, Carol. Na camura. Ele com a Carol na camura. Parece que ele era mais novo, não parece? Olha lá, clica nessa. Decisão da justiça proíbe alguma coisa. Proíbe que Sidney... Ah, era Ed Vila, ó. Meu Deus. Carol, ataque a ex-mulher. Ih, ficavam atacando a mulher. Ficavam atacando a Juliana Gama. Mãe do filho do Sidney. Olha como eu descobri. Que ele não podia ver na época. Que horror. Olha lá, Juliana Gama. Ex-mulher. Eu vou descobrir no passado das pessoas assim, tá? Detalhou o seu estado de saúde. Ficou mal depois. Ficou mal de saúde pelos ataques que recebia dos dois, dos obsessivos. Aí o relacionamento... Dos obsessivos. Como que terminou o relacionamento? Nada bem com ciúme. Tá vendo? Nossa, que babado, hein, viado? Enfim, gente. Hoje nos aprofundamos muito, tá? Hoje foi diferente de PNG, velho. De presente. Olha, eu tenho babados externos aqui porque a nossa pauta já é recheada, né? Aí eu vou fazendo o quê? Colocando mais coisa. A gente nunca que consegue finalizar a pauta. Finalizar essa live. Ó, vamos aproveitar e falar de Davi Brito? Davi Brito, finalmente, ele compartilhou a inscrição no curso dele de Direito, né? A gente comentou. É, parece até que eu tô dando um desavul, que eu já vi isso acontecer. Essa palhaçada. É, mas agora... Ele já tirou o tirado foto. Ó, vem aí. Ele foi lá. Mas agora o primeiro passo... Porque você vai lá, vai saber como que é. Mas agora foi mesmo, né? Que só online que você consegue fazer esse processo. Não, mas ele chegou aí lá no babado, não é mesmo? Então, aquele lá foi o pontapé. Agora já entrou no sistema. Seu primeiro passo foi dado. Aí ele recebeu o e-mail lá. Ô, querido, você vai receber uma confirmação. É, doutor. Aí printou lá. Achei tudo. Vai ser doutor. Quero ver se vai pra essas aulas em Davi Brito. Olha, agradecendo a incentiva fofocada Dona Tânia. Olha, Dona Tânia. Não assisto esses basculhos. Ah, basculhos. Mas não largo a mão de vocês. Que seja, meus amores. Marilu e Sol, as melhores. Boa madrugada a todas as pereditas. Vamos, Dona Tânia. Amém. A gente forma uma grande família. A verdade seja essa. Essa família é muito bonita. A gente se diverte fofocando, tá? Ó, agora a gente tava brincando, né? De essa questão de reality show que dá muita oportunidade, né? Ali o Davi Brito agora vai fazer a faculdade de direito. A Jade Picom saiu ali. Ela foi fazer uma novela, né? Conseguiu ali ter uma carreira de atriz já. Um pontapé na manoeuvela da Globo. Ah, a moça teve uma carreira boa ali, né? Tá com uma carreira. Acontece que a Flávia Pavanelli, atriz também, agora ela, atriz da SBT, fez algumas produções ali. Outro dia a gente tava descobrindo aí que ela fez Cúmplice de Regiá, poliou na moça. Ah, a moça joga, uma poliou na gata na vida aí que ela fez. Mas aí falou o seguinte, na entrevista com a blogueirinha, deu a entender que a Jade Picom teria pago, deu um dinheiro pra conseguir fazer a novela. É, que ela fala que tem pessoas que pagam, que não seria o caso da Jade. Mas ficou assim, ui, que cheiro é esse? Uma novela da Record. É que eu acabei num... Mas é que às vezes... O buraco é um pouquinho mais embaixo, assim. Nem sempre as pessoas são chamadas. Tem coisa que elas pagam pra estar lá. Aí, olha, o tweet do Matheus dizendo nem a blogueirinha tava esperando essa resposta de Flávia Pavanelli, dando a entender que já a Jade Picom pagou pra fazer a novela. Pagou? A moça era super fã da Jade. Ué, e essa amizade? Pagava, tá? Na obra, investe na obra. Ele fala, não entra só como atriz. Flávia, por que você... Ah... Sacrida, por essa não esperava. Não, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Não, tem gente que paga mesmo. Pagar no teste? E aí passa... Amores... Senhor, amado... Né, nós estamos falando de dinheiro. Mas não é o caso que ela falou de iricionar... Ah, é pra tal da Jade Picom. Porque Jade Picom é muito valentosa, né? Foi descoberta. Tá melhorando, né? Ela não ganhou nenhum negócio, não? Não é uma Gisele Bicalho. De revelação? Mas tá melhorando. Ganhou ou não? O quê? Um prêmio de revelação, Jade? Que não revelou, assim... Pra ser premiada, né? Nossa, fazinha. Ela, assim... Ela se destacou pela participação no BBB, pelos seguidores. Na Kiara, né? Melhorou bastante durante a trama. Agora, na participação que ela fez na novela... Acho que foi das sete, recentemente. Já tava outra pessoa atuando. A pessoa vai lapidando, né? O talento. Vai melhorando, né? Mas... Gisele Bicalho que tá pronta, né? Nasceu pronta. Ai, nossa! Por que choras, Rafa? Por que choras? Olha, agora, tem um babadinho aqui maravilhoso, Gabi, no avião, porque você não imagina onde que os famosos se encontram mais. Você acha o quê? Na balada? Cafeteria? Não, amor. É no avião. E, de repente... Ponte aérea. Simone Mendes compartilhou que no avião só. Olha quanto famoso que ela encontrou. Luísa, fala onde é? Cuidando do neném. Oi, bom dia, filho. Oi, João. Rapaz, que coisa maravilhosa. Encontrei o João, a esposa dele e o menino. Tá lotado de gente boa aqui nesse avião. Tu gosta... Vamos fazer um chum, avô? Vamos fazer. Se você ganhar, você vai dividir comigo. Ana Castela? Ana Castela. É o avião dos famosos? Divide comigo. Isso não é o avião que a gente pega normal, não é? É, não. Ai, daqui ali, não. Eu sei lá, mas no avião tinha Simone Mendes, Luísa Sonza, Ana Castela, João Gomes e Ari Mirelli. Que eu não sei. Quem que é a Ari Mirelli? Ah, não conheço também, não. Depois eu vou dar um gol. Mas, gente, ó, deve ser classes caras. Outro dia eu tava vendo aí Simone Mendes, foi pedir pimentão na casa do Carlinhos Marcos. Maia, que ela não queria ir na feira. Aí foi lá pedir emprestado. Simone Mendes não deve ter pagado aí coisa de luxo, não. Não deve, não. Não é ela que paga o contratante. É, mas tu viu o tamanho da TV que tinha ali na frente da Ana Castela? Tinha uma TV... Não é aquele, deu assim, né? Se tu pegar um aviãozinho aqui em Rio e São Paulo, mal eles vão te dar banco. Quanto mais a TV desse tamanho. Que o banquinho tá cada dia mais estreito. Uma classe mais, né, requintável. A gente que é magrinha tem uma bundinha ossuda, né? Que a gente é igual Guilherme, tem uma bundinha ossuda. A gente ainda cabe bem, né, numa poltroninha de avião. Não, eu deito. Eu até tava vendo um vídeo na plataforma vizinha, né? Aí era uma senhorinha, tá? Senhorinha. Bem senhorinha mesmo. E ela com várias imagens chocantes falando que o voo era chique. Aí vinha comida, banquete, vinha salgadinhos, vinha não sei o que, e bebidas e refrigerantes e serviam no avião. Menina, agora você vai. Eles faltam te esforçada ali de dentro, entendeu? É. Tu tem que aturar gritaria de criança. Não tem direito a nada. Aí eu tinha que dar um refrigerante, um pãozinho. Aí mostrava, né, as aeromoças super simpáticas. Hoje em dia a aeromoça, ela falta, né, te bater ali. É, teve uma vez que viajou com meus pais pra Salvador. Eu era bem pequeno, tinha uns 11 anos. Tinha lanche. Aí eu, nossa. Tinha lanche? E fiquei chocado. Era na época que ainda tinha lanche. Chique. E era uma latinha. Quando eu nasci, já não tinha. E um sanduíche desse tamanho, assim, viado, de um pão francês misto. Embrulhadinho. Chique. Como eu era criança, desfogada. Aí pedi mais, a moça me deu outro ainda. Ai, chique. Aí depois que eu esqueci, fui de novo, era só amendoim. É, quando a viagem é internacional, é mais longa, eles ainda dão alguma coisa. Agora, se for rapidinho, dá nada, minha filha. Nossa, fiquei chocado. Falei assim, caramba, que legal, que experiência ótima. Comi pão, assim, ó. Pra gente esquecer. Lembra ainda da delícia de uma comida de graça. Que legal, que chique. Tá gostando muito chique. De graça ainda. Que legal, que chique. Mais saboroso que fica. Foi chique. É, avisou, chegando ao seu final, meu amor. É o terror das madrugadas, finalizando os trabalhos com chave de ouro. E a gente fala, quem é da tristinha, morou, coxazinha? Na livezona, tá saindo melhorada. É, quem entrou de boa. Está saindo de boa, Samo. Aqui a gente só sai assim, olha, de alma lavada. E com a fofocada, check. É o terror das madrugadas. E a metralhadora que vai no final pra acordar. É a metralhadora. Quem dormiu. Ela lançou de novo, né? Tu viu? Vocês não viram, não. Vai lá ver. A Thaís Reis. A Thaís Reis. Metralhadora. Foi agora remix com... Esposa do Biel. Dênis de Gênes. Dênis ficou legal. É, modo funk. Tu gostou? Eu gostei. Eu gostei também. Vai entrar de novo. Eu fui ver, sabe o quê? Nada a ver com o assunto. A filha da Thaís Reis. Está muito lindinha. Eu acompanho a gravidez, né? É, eles estão muito lindinhos, gente. Gigante. A filha do Biel ali com a menina. Ó, Ana Paula Medeiros. Vocês tinham que comentar a hora do faro. Na hora do faro? Na hora do faro. Mas aí o povo vai assistir. A gente não vai assistir o faro. É porque, assim, normalmente a gente adianta tudo. Eu já sei tudo. Na hora do faro mesmo, eu já não tô querendo ver mais nada. Geralmente aconteceu a gravação. O que vai lá ali, a gente já conta pra vocês. É, é uma loucura. Aqui, olha. Marilão Jordão, Sol Lelico. Agradecendo, mantendo a alegria. É muito amor envolvido, né, gente? Ó, o Wilson falou. Ficou muito melhor. Acho que é a versão da metralhadora da moça, né? Ficou muito melhor. Agora eu despertei a curiosidade de vocês, né? Pra ir lá ver. Ficou. Mas tem música que, dependendo do arranjo, ela ganha a vida de novo, né? Ficou tudo, ficou tudo. Mery Barbosa, um beijo. A primeira vez que andei de avião, ganhei Salgadinho pra mastigar, pra descompressão dos ouvidos, né? Salgadinho? Salgadinho, chique. Chique, eu acho. Salgadinho é o negocinho, só um trecho, uns negocinho que vem. Amendoinzinho. Ah, Salgadinho e amendoim? Eu acho que é. Pensei que Salgadinho era uma coxinha. Então Salgadinho deve ser aqueles biscoitinhos assados? Não. Eu sou carioca, coxinha pra mim, não vem com aquela bolinha não, tá? Coxinha pra mim, eu falei que coxinha é aquela grande bunduda, que aí você tem, come... E tu começa comendo pão, mas pela bundinha ou pela pontinha? Eu começo pela pontinha. Eu dou uma variada. Tu gosta da bundinha, do biquinho? Eu vou, tendo tudo. Não, porque se você comer, aí a massa fica no final, a pontinha é só massa. Tem que começar pela massa. Quero comer só massa agora. Que aí tu acaba pelo frango, aí come o frango, aí come a massa. É, agora eu vou comer massa. Porque eu também não acho legal, come o frango, joga o bico fora. Tem gente que faz isso. Você joga o bico fora. Joga a massa fora, aí tu compra só o frango e come, amiga, tu não compra a coxinha. Mas enfim, olha, é hora de beijão. Vamos dar um beijão. No Facebook, ó, Jorge Silva aqui com a gente também. Paula Fernandes. Bom dia. Renata Santos. Renata Santos, galera representando. Vocês abram muito, a gente abram. Já subiu. Você que incentivou a fofocada aqui na madruga hoje com o superchat. Ó, a Mara Tatiana com mensagem de membro. Temos a dona Tânia também. Eu amo. Muito obrigado pelo incentivo. Ó, você que chegou até o finalzinho aqui no gravado, meu amor. Ou então chegou no meio, no final, rebobina tudo. Que as bichas resumiram todos os babados nos mínimos detalhes. Ó, a galera comentando aí. Os últimos beijões. Solange, eu começo pela pontinha. Ah, é a pontinha. Ó, beijão Zenayde. Eu acho. É a preliminar da coxinha. Olha, Renan Medeiros do Bereclame. Hoje cá foi demais. Entregou carisma, graças únicas, meu amor. Ó, Irene, Babi pode ir pra qualquer roça, que ela não sai, né? Ela não sai, tu acha? Muito querida, né? Irene tá torcendo pra Babi? Irene. Ah, é o quê? Irene Ravatti. Irene Ravatti, tô torcendo pra Babi. Eu amo, Irene. Eu tava aqui pensando, né? Quem será? Quem que será que a Irene tá torcendo? Babi. Maravilhosa escolha. É uma vibe subbar, né? Eu tava pensando, Irene, que tu tava torcendo pra Gisele. Ou pra Flora. Pensei, mas a Babi é ótima escolha. Amei, tá? Ó, últimos beijões. Maria Rousseguiara, Maria Bandeiro, Ídia Zinfedo, J-Lo, Jeanette Bessler. Marcinha Pimentel. Ficou na moitinha, meu amor. Amanhã tu joga em Formação da Roça. Formação da Roça. A gente vai tá aqui ao vivas, comentando os babados do pós. Esqueceu do like? Na hora é essa, tá? Agora a gente se despede, porque o motorista chegou. E a gente sai deixando aquele beijo. No coração de todas as Berenice. Todos os Berenice. BBBceiros. Fazem beijo. Opa, aqueles e até a próxima livezão. Até amanhã, bicha. Tchau! 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 Tchau!